Quais são os aspectos que um programador não pode abrir mão e qual é essa construção que ele vai fazendo desde o básico? Algoritmos, lógica, quais são as coisas inegociáveis para um programador de verdade? Realmente a gente é muito hiperbólico. A partir dessa pergunta a gente evoluiu para quase que um trecho onde a gente está discutindo a evolução do profissional, o que é o profissional hoje. Eu tenho uma visão, eu gosto muito de uma... Eu não sei se dá para se chamar técnica, metodologia, mas é o que o pessoal chama de Instruct Exec. Tu ser capaz de explicar para uma outra pessoa como é que tu faz alguma coisa. O Jefferson do Linux Tips, ele tem um vídeo divertidíssimo no canal dele onde ele faz com que as filhas dele deem a instrução de como fazer um sanduíche. E ele segue exatamente o que está no papel e é óbvio que aquilo dá absurdamente errado. E quando a gente está trabalhando com programação, independente da linguagem, independente de qualquer coisa, a gente está falando com uma, digamos assim, uma máquina extremamente burra. Se a gente não explica exatamente o que a máquina deve fazer, a chance daquilo dar errado é muito grande. Por isso que é muito importante isso que vocês dois já comentaram, o tempo da aprendizagem. Porque é errando que a gente vai aprender, mas eu acho que se a gente começa a exercitar essa coisa de dar instrução para outra pessoa, tipo, o Galvão chegou até aqui enlageado, foi até a rodoviária, pegou um ônibus, desceu aqui, a gente pegou ele e tal e tudo, foi um fluxo assim relativamente tranquilo. Mas, de repente, tem um acidente no meio do caminho e esse podcast tem um tempo de duração. Poderia não acontecer, mas dependendo de onde o Galvão parou, se ele tivesse um 4G bom, poderia fazer da mesma forma. Ou seja, já entra aí a questão da lógica, o if, se isso acontece, aquilo acontece. E são coisas que a gente naturalmente usa e está preparado na nossa vida para essas condições diferentes. A gente está conversando aqui, está um solzão lá fora, a gente sabe que está chovendo na serra, pode, existe a possibilidade de dar uma enchente e aí a gente vai ter que fazer o tratamento desse... Dessa exceção. Então, eu acho que eu sou muito fã de que essas coisas assim, de trabalhar a instrução com outras pessoas antes de chegar na programação da máquina é muito importante. Eu hoje acho também, e foi um aprendizado que eu acabei tendo que foi mais recente, que foi posterior, a questão de entender o que é a lógica na filosofia, sabe? E aqueles pensamentos assim, todas as enfermeiras são mulheres, então o homem não pode ser enfermeiro, sabe? E o falsilogismo. Isso, exatamente. E aí, eu vou falar uma coisa que vocês falaram já de uma certa forma, a questão de dedicar o tempo para a aprendizagem. Na época que a gente aprendeu, e eu posso estar parecendo muito antigo, e não é que eu não vou reconhecer que existem outras formas de aprendizagem, mas tu lembra o que a gente tinha de disponível para aprender o PHP quando a gente começou? Um livro... Nossa, acho que só tinha um tutorial e que a gente tinha disponível na internet, em PDF, que foi impresso, que era só. Que era do Maurício, sobrenome agora não vou lembrar. Eu sei quem é. Era Silva. É o cara que escreveu o livro de alguma coisa. Ele tem um livro dele, não tem? Vamos puxar o nome, esse personagem foi importante na história. É, aparece ali depois na parte de vídeo, aparece o nome dele. É, embaixo de um botão. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que a palavra-chave de tudo é que não pode ter pressa. Pressa é muito prejudicial à aprendizagem do desenvolvimento e à entrega do produto de valor. Porque existe a pressa dos dois lados, a pressa do programador que quer aprender. E aí é o cara que vai atrás da internet. E tem muita coisa, sabe? O cara consegue montar um sisteminha simples aí de qualquer coisa pegando exemplos que tem na internet. Agora com o Copilot e inteligência artificial, essas coisas vão acabar fazendo com que cada vez mais... E a gente está falando aqui do caso do programador, mas a gente vai criar programadores cada vez menos críticos e cada vez mais confiantes no que ele vai receber pronto, sabe? E a gente já tem problemas hoje. Eu acho que até em função da cultura do PHP, esse problema acontece menos no PHP, mas no Python existe a doença da includice, né? Tipo, o pessoal... Ah, é... Inclui tal biblioteca para resolver esse problema. O cara vai fazer, às vezes, um programa que só precisa fazer cálculo simples ou sequer... De uma função de uma biblioteca. É, tipo, sequer precisa fazer cálculo e o cara vai incluir a biblioteca matemática, sabe? Tem muito isso também. O footprint fica gigante, né? Ele precisa de uma função de uma biblioteca, aí alguma dependência que nem a dela depende de uma outra biblioteca. Aí o calendário do Galvão, desenvolvido por uma nova pessoa que está entrando na internet e que aprendeu a desenvolver um calendário em Python ou em Node, vai ter um include TensorFlow, sabe? Coisas assim que não fazem o mínimo sentido e que quanto... A gente sabe que quanto... A gente usava isso na questão até das coisas mecânicas, né? Que foi uma coisa para a questão de tornar tudo o mais eletrônico possível. Quanto mais peças móveis, mais chance de problema. E quanto mais coisas incluir num sistema, mais chance de um furo de segurança alguém descobrir e invadir o teu sistema. Mais código, né? Quanto mais queijo, mais furo. Exatamente, exatamente. Só para realmente pegar esse ponto porque eu acho que é super importante. Tem uma frase de mercado que eu acho quase criminosa, que é não reinvente a roda. Eu digo reinvente a roda sempre. Todas as rodas, inclusive. Reinvente, não use. Porque daí você tem que ter senso crítico para saber se o que você reinventou é bom o bastante para ser usado de fato em um sistema. E as coisas assim. Porque dessa maneira, você vai aprender como a roda funciona para começar a conversa. E isso é com muita frequência ridiculamente interessante. Porque são coisas que você simplesmente não pensa. Você diz, ah, beleza, eu preciso, sei lá. Bom, vamos dar um exemplo aqui. Eu preciso gerar log dentro do meu software. Então, eu vou pegar e vou usar um monologue da vida. Ou eu vou fazer, no meu software ele vai ter que fazer acesso a uma API em algum lugar. Então, eu vou usar um guzzle da vida. Uma coisa mais básica. Daqui a pouco eu preciso gerar um UID ou um número aleatório. E eu vou usar um UID lá. Beleza. Mas, já parou assim para pensar, cara? Por que você está fazendo isso? Por que você está usando esse componente? Por que esse componente é bom? O que você precisa dele? Se você precisa de fato desse componente ou não. Você já tentou brincar de fazer algo similar? Que isso volta ao que a gente estava falando. Que coisa louca, né? Do experimentar, né? E, de novo, cara, todo mundo devia inventar a roda o tempo todo. Todo. Se ninguém reinventasse a roda, os caras tinham roda de pedra, né? Eu lembrei de uma coisa agora. Quando a gente começou a fazer os sistemas lá em 99, 2000, não existia GitHub. Vamos tentar dar um passo atrás. Antes do GitHub tinha o... CVS. É, e tinha o PHP Classes, né? Que foi uma apositória de classes um tempo. Mas, antes disso, não tinha nada. Sim. Então, todo o código que a gente precisava escrever na época, basicamente, se a gente não encontrava algum maluco na internet que já tinha liberado numa época que SourceForge estava no início, né? E, olha lá, a gente tinha que fazer tudo na mão, né? Caramba, eu sou um velho. Não. Quem não sabe o que é SourceForge, ninguém sabe. Ou SourceForge. Ainda existe. Não, ainda existe. Ainda existe. Ainda existe a chance de alguém saber o que é agora. Se alguém soubeu que é CVS. A gente tinha que combinar os nossos... CVS, SVN, Git, né? Linha do tempo. A gente tinha que combinar os padrões de codificação porque não existia uma IDE que já colocasse automaticamente os padrões de codificação ali, bonitinhos, como hoje tem várias. Eu fazia a página HTML no bloco de nove. Tinha uma cartilha da equipe de desenvolvimento, né? Sim. Em preto e branco. Não tem nem colorização de sintaxe. Eu lembro, assim, eu lembro de um caso especial, não vou falar muito disso também, mas bem curtinho. Eu estava desenvolvendo um script em PEL que era no provedor de acesso que a gente tinha da Univates, que era para facilitar a vida do pessoal que cuidava do provedor para eles incluírem novos usuários. Então, tinha um lado em PEL, que era o back-end, e um CGI BIM que fazia o front-end lá para a página web que o pessoal acessava. E eu cometi um erro estúpido que eu apaguei o shadow. O ETC Shadow. Apaguei o ETC Shadow. Assim, bom, o pessoal, não sei o quão técnico o pessoal é que está nos assistindo, mas só procurem por ETC Shadow que vocês vão saber. Só que tinha grande sorte que na época já era padrão do Slackware, se você apagasse um arquivo, se você renomeasse um arquivo, ele salvava aquilo com um ponto til. Então, eu consegui recuperar. Mas aí, qual foi o erro no final das contas, que eu podia passar horas contando? Faltou um ponto e vírgula no meu script. E foi, e eu não conseguia descobrir. Quem descobriu foi o Fábio, olhando atrás de mim ali, num primórdio de per-programming, ele chega e aponta o dedo. Ah, está faltando um ponto e vírgula aqui. Sabe, hoje as ideias modernas não te permitem fazer isso. Tipo, tem uma coisa que precisa, tu abrir um parênteses, a ideia já vai colocar um parênteses no final. Mas isso aí, de uma certa maneira, é você pegar a bicicleta e botar as rodinhas de volta, né? É, pois é, também tem isso. Entendeu por que você acertou a mão e botar nós dois um lado do outro? Combinou. Para o primeiro, está bom demais. Eu não perco, sempre que eu posso, assim, não importa no evento que eu estou, se tem uma palestra do Galvão, eu vou assistir. Eu já sou atraído pelo título. Aquela que ele falou, é possível segurança com PHP, que foi bem numa época onde as pessoas precisavam ouvir essa palestra. E teve uma outra que ele deu lá na Tino Air, que eu acho que talvez em algum momento vai chegar aqui na nossa conversa, é, todo mundo deve criar o seu próprio framework. E aí eu assisti aquela palestra e eu saí... Mesmo que não vá usar. Isso tem a ver com o que tu falaste antes, né? Do Don't Repeat Yourself, né? É, é. Cria, cara. Você não vai necessariamente usar e, claro, é tudo que você criar que já existe. Então, por exemplo, você tentar recriar, digamos assim, um monologue, por exemplo. A probabilidade de que você vai conseguir fazer um produto tão robusto e de qualidade quanto o monologue é quase irrisível. Porque o monologue tem um monte de gente trabalhando em cima disso, tem gente contribuindo, tem... O projeto está aí há anos e por aí vai. Mas isso não significa que você não deva fazer isso. porque, cara, você vai aprender um monte de coisa. Você vai aprender, sabe, até pelos problemas. Você vai aprender sobre permissão de disco, você vai aprender sobre CHMOD, você vai aprender sobre truncar arquivo e escrever conteúdo versus simplesmente apendar conteúdo ao arquivo. Você vai aprender sobre formatação de linha de texto para que apareça, né? data, severidade, o cacete, né? Então, o ganho que você tem com isso é enorme, enorme, entendeu? Porque você vai ganhar muito mais do que só a linguagem, você vai ganhar conceito, você vai ganhar entendimento de por que certas coisas são assim e não assado. Dá para se dizer que o aprendizado genuíno ele é difícil, ele tem que ser difícil, né? tchau, tchau.